Olá amigos e seguidores do canal EAS Divulgações, lindas imagens da barragem de Boa Vista e atualizações das escalas. Vocês que nos visitam e ainda não são inscritos, se inscreva e ative o sininho para receber novos vídeos. E não se esqueça de visitar o canal da Tia Noza, se inscrevendo, assistindo o vídeo e ativando o sininho para ajudar. Tchau, tchau. Na régua 13, encontra-se em 82 centímetros. Do dia 30 do 11 a 2 do 12, aumentou 15 centímetros. Do dia 30 do 12, aumentou 15 centímetros. Do dia 30 do 12, aumentou 15 centímetros. Do dia 30 do 12, aumentou 15 centímetros. Tchau.